O William 10 mais 3, o caminhoneiro apaixonado, grande abração a Ricarpe Galega, Vitória Vidro A estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar, tô ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não for, eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador, eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta, chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na palma Tô botando gaia, tô botando gaia Regando fredo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na palma Tô botando gaia, eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar, tô ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez não for, eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na palma Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na palma Tô botando gaia, eu tô botando gaia William 10 mais 3, o caminhomeiro apaixonado Cheguei do trabalho ainda meio cansado Entrei no meu quarto pra encontrar você E só encontrei um bilhete amassado Dizendo que foi errado a gente se envolver Por que isso foi acontecer? Se estava tudo bem não dá pra entender Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos A nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Eu lembro que a Correia Parabéns por essa canção tão linda Por que isso foi acontecer? Por que isso foi acontecer? Se estava tudo bem não dá pra entender Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos A nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos A nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos É a nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos É a nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Em amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não consigo viver Eu vivo sem você Fica comigo Fica comigo A minha vida A minha vida sem o top Desse teu amor Não tive saída Não tive saída E lá no céu E lá no céu irá chegar Voa 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 livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá pro infinito E lá no céu irá chegar O William 10 mais 3 O caminhoneiro apaixonado Segura sóbio vidros A marca que tem pressão Fui esquecido Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tudo difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de começar Não posso esquecer o mal que me fez Tem um brulho que chorei por você Tem um brulho que só me fez sofrer Se vai embora Vai se arrepender Então Antes de mim Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade pra me acompanhar Então Antes de mim Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade pra me acompanhar Então Um abração pra galera do Tik Tok e do Kawaii Tamo junto Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Se vai embora Se vai embora Vai se arrepender Então Então Antes de mim Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade pra me acompanhar Então Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade pra me acompanhar E vai sentir saudade pra me acompanhar Então E vai sentir saudade pra me acompanhar E vai sentir saudade pra me acompanhar E vai sentir saudade pra me acompanhar Porque eu te amei Porque eu te amei Porque eu te amei E não tem jeito Eu perdi você Ah Ah Perdi você Pra quem Ah Perdi você Pra quem Ah Agora Agora ando Sem destino algum Tudo que vejo Pra mim É calmo Sem seu calor Me sinto tão frio Hoje 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 não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Seu amor Ainda existe Seu amor Ainda existe Pra mim existe Ah Perdi você Pra quem Ah Ah Perdi você Pra quem Ah Perdi você Pra quem Perdi você Não sei Seu amor Ainda existe Seu amor Teu amor Pra mim existe Ah Perdi você Pra quem Ah Perdi você Pra quem Ah Perdi você Pra quem Pra quem Ah Perdi você Perdi você pra quem? Aí o turno do trueto, naquele grande alcanção William 10 mais 3, o caminhonero apaixonado Zap Modas, Princesa e Carol, a marca que me veste Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Posso tá aí pegando fogo, te amando Se ela me liga, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando fogo, te amando Se ela me liga, largo tudo e vou voando Não posso te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Se tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Se tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito O William 10 mais 3, o caminhoneiro apaixonado Galera que faz a Mitec, tudo em tecnologia Grande abraço Cê sabe onde tá, então sim, vou vendo comigo Cê sabe que vai tal tempo todo correndo perigo Posso tá aí pegando fogo, te amando Se ela me liga, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando fogo, te amando Se ela me liga, largo tudo e vou voando Não posso te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Se tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito Grande abração Grande abração a galera que faz a seta ao pegue Paulo, Gabriel e Thiago Segura com ela o Ian Alisson Grande abração William, 10 mais 3 Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Essa superação digital É história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Essa superação digital É história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando E tá me chorando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo, história dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E sucesso Eu vou mandando pra minha esposa Lady Anne William, 10 mais 3 Do caminhão inteiro apaixonado Às vezes me pergunto Como gostar de alguém assim Se até eu aqui respiro Tenho cheiro em você Eu sempre vou te amar Meu coração te entreguei E se vivesse por mil anos Eu só iria amar você Eu sinto sua presença Em todo lugar que vou Se te encontro, te abraço Bem forte, beijo E grito bem alto Pra todo mundo ouvir Te amo Te amo, baby Vivo por te amar E sei Que o amor é infinito Por te amar Como é bom E poder te ter E poder te amar E poder te amar Não ter que sofrer Não ter que chorar Saber que esse amor Vai se acabar Pois a amo Pois a amo Cada vez mais Eu abro mão de tudo Pra ter você Briguei com o mundo Briguei com você E não me arrependo Variar de novo Se for preciso Pra não te perder Sei que vou te amar Pela vida inteira Te guardarei No meu coração E só quer e desejo E quer mais e mais E forte, forte Quando ver você chegar Te amo Bebê Vivo por te amar E sei Que o amor é infinito Vou te amar É você quem me faz Sentir prazer E eu faço amor Só com você Vem pra perto de mim Nunca me deixe só Te quero pra sempre Grande emoção Mil frutas Gilmar E Zemaro Galera de Juazeiro da Bahia E esse sucesso Eu vou fazendo especialmente A Pedro Henrique O meu filhão Filho te amo Quando seu olhar Cozou com meu olhar Eu lutei Critei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto Seu amor Quando eu vi Foi logo Me entreguei No logo Quero ser Seu logo Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Pois cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Pois cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Quando seu olhar Cozou no meu olhar Eu lutei Tentei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto Seu amor Quando eu vi Foi love Me entreguei No novo Quero ser Seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Cenas de amor Oh, 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 oh Foi cenas de amor Oh, 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 oh Grande abração Ao meu amigo Carnizé Lá de Petrolina Clou Frutas do Vale Vamos junto Ancião do Mercadinho Nova Itabaiana Vamos junto Grande abração Através deste Venho comunicar O que eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi comunicado Ela estava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Grande abração A gente Somos de Tronho de Batonho Marquinhos Amado Marcos E Divino da Madeireira Através deste Venho comunicar O que eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi comunicado Ela estava com alguém Invisivelmente Apaixonados Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repônio Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Um amor para mim Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Eu sei que amou por mim Rosinha Rodrigues A roxeta A estourada Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Amor Quais as armas que encontrar Quais as armas que encontrar Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo E me desmanchando E me desmanchando E me desmanchando Diz aí Diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Toda sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não vem falar Que é fraqueza minha Grande abração Amor Amor A culpa é da saudade Que causa isso pouco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Ou não beberia Diz aí Diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Da sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém Beijando o amor Você beberia Ou não beberia Você beberia Diz aí Diz aí Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Se existe Aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Hoje eu preparei Hoje eu preparei O mesmo prato Ela gostava Mas você Só falo mal Pra tão sem sal O tempo O tempo passou E você mudou Das duas versões Essa é a pior Que existe Duas Uma Só Chama ela Pra mim Chama ela Pra mim Por favor Porque tá matando O que me faz viver Tá escondida Dentro de você Chama ela Pra mim Chama ela Pra mim Por favor Já passou Na hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Chama ela Pra mim Chama ela Pra mim Por favor Já passou Na hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Chama ela Pra mim Chama ela Pra mim Por favor Já passou Da hora Dela aparecer Tá escondida Dentro de você Quem eu chamei De amor Abandonado Dentro de um Apartamento Ansiedade Coração Desesperado É só bebida Quente Por causa De um coração Gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar Retratos Quatro Quatro Tudo quebrado É o que tá Tendo Pedraço De ex-amor Pra todo Lado Tá doendo Tô sofrendo E ela E ela não Tá me Atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar O celular Na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando lido Pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ela Grande abração Carlinhos Lugais Autopeça São Lucas Broco E filhos Galeguil Nas encomendas Abandonado Dentro de um Um apartamento Paciedade Coração Desesperado É só bebida Quente Por causa De um coração Gelado Amor e raiva Andam lá Ao lado Porta Retratos De quadros Tudo quebrado É o que tá Tendo Fantástica Ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Após o sinal Tem seu recado Após o sinal Tem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Tem seu recado Após o sinal Tem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Amor e raiva Eu tô desenhando A nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar O beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Grande abraço Grande abração Não é policial Não é policial Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar o roubar E morrer do seu lado E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...